Boas pessoal, aqui é só o PizzKiss e mais um vídeo desta vez aqui para falar da nova série das parcerias para vos informar mais sobre parcerias e parcerias Primeiro, olhamos aqui ao canal do Tiffusion Ele é um novo parceiro, é um homem que me rouba por aí, não sei se conhecem, não sei se ainda sou o meu nome Eu levo até o novo canal, ele mete dois vídeos por semana Que é, vídeos de terças e quintas às 20h, mas eu acho que agora o horário vai mudar Acho que vai passar a ser aos sábados e outro dia da semana totalmente feia Mas por enquanto está assim, é assim que eu vou dar as informações E temos aqui o trabalho dele, ele há duas semanas começou o canal Ele tem 13 jogos e 278 visualizações O primeiro vídeo dele é este dos top 5 jogos para Android em Outubro Este aqui é o cara dele, não é? E eu vou falar Ele faz duas, no top 5, ele mete dois vídeos por mês Que é, os cinco jogos para Android e os cinco jogos para Android em Outubro Com os dois primeiros vídeos dele, eu vou mostrar sempre um bocadinho de cada vídeo Eles clicam os vídeos e assim, olha, eles clicam Tem de secavar Cá está Tem um vídeo de secavar, esta é a intro É muito legal Pronto Isto aqui é eu já Depois tem aqui o Tantanoni com fita de bola É o vídeo com mais visualizações, se não me engano Também até tem uma boa edição, olha só Aqui tem um vídeo de género com esse A edição dele, eu vou bem Mas a qualidade não é melhor Ainda tem de melhorar A partir do jogo tem de melhorar E depois tem aqui um líder que se envolve É um jogo muito troll Pronto, os vídeos são fixe Eu não quero acertar as dpi com uma parte Este é o canal dele Listas de reprodução só tem o top de jogo Os canais são as subscrições Os parceiros é tipo a subscrições Os parceiros é o Dos que aqui estão é o Ludo Bilar O da BigaTi e eu São os parceiros Que eu tenho E já Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem-me um like Para um Umas informaçõezinhas sobre este canal De Artificial Que está assim Muito bem trabalhado E assim Qualquer coisa Passam por aqui e subscrevam Deixem um like para o vídeo E E E E E E